Agora vejam só essa história que vem do oeste do nosso estado. Um burro foi apreendido porque puxava uma carroça. Ô Fidel, vai, mas peraí. Aí o burro até tava na funçãozinha dele ali, trabalhando e tudo mais. Burrinho é um bicho bastante forte, é usado na lida do dia a dia. Mas por que é que apreenderam o coitado do burro? O que é que ele tava carregando, Fidel? Bom dia, Riva. Bom dia. Tava carregando droga, pra você ver, né? Os traficantes fugiram da polícia, abandonaram o burrinho e deixaram ele assumir a bronca sozinho. E acabou apreendido aí pela Polícia Federal. Esse caso aconteceu às margens do lago de Itaipu, lá em Guaíra. Os policiais federais viram quando tinha uma movimentação suspeita ali durante um patrulhamento de rotina. Se aproximaram e quando se aproximaram, os traficantes fugiram, deixando o burrinho pra trás, que estava amarrado em uma carroça. Nessa carroça eles encontraram 291 quilos de maconha. Tanto o burrinho quanto as carroças e a droga foram encaminhados até a delegacia. Agora o burrinho está sob os cuidados da Polícia Federal. Hoje ainda deve ser encaminhado a um hospital veterinário de Palotina pra saber como está a questão da saúde. Mas pra você ver, né? Não tá fácil pra ninguém. Os traficantes abandonaram e deixaram o burrinho aí assumir a bronca sozinho, Riva. Depois dessa, só sentando numa cadeira, me acalmando pra ser feliz, gente. É sério. A polícia arrochou nas rodovias federais. Arrochou nas rodovias estaduais. Os camaradas estão pegando maconha na beira do rio e indo por estrada rural. Para o mundo que eu quero descer. E estão usando burrinhos. Não, só sentando pra gente não passar, sei lá, dar um ataque cardíaco na gente, dar algum negócio, dar uma síncope nervosa. E olha a quantidade de maconha que o coitado do burrinho estava levando. Gente, é demais, né? É fora do normal. Ô, Fidel, quando a gente fala que o Paraná é a Rússia brasileira e que o oeste do nosso estado é a capital, é a Moscou da Rússia brasileira, mas não estamos exagerando depois de ver uma história dessa, né? Não tá fácil não, porque ontem mesmo a gente falava de dois porcos que caíram lá na rodovia, aqui na BR-277, e hoje estamos falando do burrinho. Agora a gente tá esperando o que vem pra amanhã, nos próximos dias, né, Riva? Din do burrinho. Já é conhecido aí na região como burrinho traficante. É maldade com bicho, né? É sacanagem. É não, a bandidagem não perdoa mais absolutamente nada.